Puxa que é sucesso! Puxa o avião! Pra gente fazer na-na-na, oh na-na-na No seu ouvido eu vou coxijar Pra gente fazer na-na-na, oh na-na-na Até de madrugada eu vou falar Puxa que é sucesso! Puxa o avião! Pra gente fazer na-na-na, oh na-na-na No seu ouvido eu vou coxijar Pra gente fazer na-na-na, oh na-na-na Até de madrugada eu vou falar Pra gente fazer na-na-na, oh na-na-na No seu ouvido eu vou coxijar Pra gente fazer na-na-na, oh na-na-na Até de madrugada eu vou falar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Nessa faculdade que eu tô com saudade É só mais um pedido vou te encontrar Pra gente fazer na-na-na, oh na-na-na No seu ouvido eu vou coxijar Pra gente fazer na-na-na, oh na-na-na Até de madrugada eu vou falar A rocha vai Chama a nega pra rocha bem gostoso Isso é Anderson, o cantor do estouradinho dos palenões Chega no Amazon, o cantor do estouradinho dos palenões Chega no Amazon que é sucesso pra galera rocha bem gostoso Tava tentando não amar alguém que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém que ainda não E um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãos das que não era eu Eu resolvi ligar E ela atendeu Só pra falar que encontrou alguém melhor que eu Deixa aí pra mim um copo de uísque E um gelo e o amor dela de volta Sabe que ele está com outra Machuca, maldade não tem esse que não chora Puxa, caça, 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 caça E um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãos das que não era eu Eu resolvi ligar E ela atendeu Só pra falar que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque E um gelo e o amor dela de volta Sabe que ele está com outro Machuca, maldade não tem esse que não chora A roça, caça, 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 ca Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos te ver de mãos dadas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro, beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito, nessa hora o meu mundo desarmou E foi aí que meu amigo perguntou do que eu preciso se amar Eu só preciso de um copo de uísque e um cigarro aceso E um violão pra tocar, uma música bem apaixonada Com a boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque e um cigarro aceso E um violão pra tocar, uma música bem apaixonada Com a boca qualquer pra me beijar Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos te ver de mãos dadas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro, beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito, nessa hora o meu mundo desarmou E foi aí que meu amigo perguntou do que eu preciso se amar Uma música bem apaixonada Com a boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque e um cigarro aceso E um violão pra tocar, uma música bem apaixonada Com a boca qualquer pra me beijar A rosa que é sucessou Cícero bebidas e amigos E já de som das fortes Puxa que é sucessou E falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria O meu sorriso na sua mala A rosa, a rosa, a rosa Se eu não posso te ter, fico imaginando Mas me importa a coragem, fico aqui te esperando E mais ficar imaginando Não vai adiantar nada Nada Nem ficar sentado esperando No seu voltar Ah, ouvi falar O que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria O meu sorriso na sua mala Ouvi falar O que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria O meu sorriso na sua mala Eu não tô bem Será que não cabiam nessa mala aí também? E eu não tô bem Será que não cabiam nessa mala aí também? A rosa, a rosa, a rosa, o ser azul Baga Isso aqui é pra galera Tomar cachê, tá com força Orri Os amigos Salve a gente no cimento Imaginado não vai adiantar nada E nada Grupo ser vegetariano Agora deu pra ouvir, né? Vá! 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 E vai se mudar daqui E o quê? E o quê? A minha alegria, o meu sorriso na somala De novo, vai! Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria, o meu sorriso na somala Que eu não tô bem Será que não tá pior nessa mala aí também? Puxa pra ver o bocado! Eu não tô bem Será que não caberam nessa mala aí também? A rocha que é sucesso! Vamos botar a galera pra tomar caixa Essa confusão hoje aqui, hein? Ouvindo o sol, a gente é assim mesmo Campeonato! Puxa mais uma que é sucesso! A galera rocha bem gostosa aí, hein? Eu vou sair pra beber Hoje é não tão legal Bateria acabando Na desvida social Se quiser me encontrar, tô no mesmo vazio Na avenida principal, sentado na mesa sozinho esperando E a saudade saindo, eu perdi alguém puxar a cadeira Pra me consomrar, mas tá demorando Pois eu tô, já senti uma dose pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arraba um terço de você e de mim E a parte de você que sobra, que vai me acompanhar Eu tô deixando um boquinha da mesa que eu sinta Aquela boca que eu beijar, aquela dose que eu tomar, que pode demorar mais E a parte de você que sobra, que vai me acompanhar Eu tô deixando um boquinha da mesa que eu sinta Aquela boca que eu beijar, aquela dose que eu tomar, que pode demorar mais Ainda esqueço de te amar Eu vou sair pra viver, hoje eu não tô legal Bateria acabando, a desvida social Se quiser me encontrar, tô no mesmo vazio Na avenida principal, sentado na mesa sozinho esperando E a saudade saindo, eu perdi alguém puxar a cadeira Pra me consomrar, mas tá demorando Pois eu tô, já senti uma dose pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arraba um terço de você e de mim Puxa que é sucesso! E a parte de você que sobra, que vai me acompanhar Eu vou deixando um boquinha da mesa que eu sinta Aquela dose que eu tomar, que na boca que eu beijar, que pode demorar mais E a parte de você que sobra, que vai me acompanhar Eu vou deixando um boquinha da mesa que eu sinta Aquela boca que eu beijar, que na dose que eu tomar, que pode demorar mais Ainda esqueço de te amar Puxa que é sucesso! Puxa que é sucesso! Puxa que é sucesso! Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Verrei minha louva E tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi de vestido, me trai O quê? E na boca a voz estava aqui E quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Se confiei Mas hoje que eu errei Isso é engraçado E como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar Já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô E tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi de vestido, me trai Calma a boca a voz e estava aqui E quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Mas hoje que eu errei Isso é engraçado E como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha A roça bem gostosa Eu vou fazer um contrato Se liga nas cilazulas Assina em base E não muda nada Vai ter que acordar com o mesmo Todo dia de manhã E aceita café na cama Com chá de hortelã Ganha massagem no pezinho Na banheira de espumas E depois do jantar A louça é minha e não é sua Já tô deixando bem claro O quê? O quê? Você vai tirar isso Sinta amarrada aqui comigo A roça é minha e não é sua Eu vou fazer um contrato Se liga nas cilazulas Assina em base Nosso amigo Cícero Se liga nas cilazulas E não muda nada Vai ter que acordar com o mesmo Todo dia de manhã E aceita E aceita café na cama Com chá de hortelã Ganha massagem no pezinho Na banheira de espumas E depois do jantar A louça é minha e não é sua Já tô deixando bem claro O quê? Esse contrato é vitalício Sinta amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão Esse não é de um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Sinta amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão Esse não é de um milhão De onde você vai tirar isso? Sinta amarrada aqui comigo Arrocha Puxa Que é sucesso Tô achando mais um Que é sucesso Puxa Arrocha Arrocha �ou Arrocha Así comigo ó E ai vamos Eu sei que você nunca me amou Por isso convido Última Com essa A dor Agora você pede pra voltar Dizendo pra mim Que não vai me deixar Eu não vou, não vou, não vou viver Eu não quero, quero mais você Eu não vou, não vou, não vou viver Eu não quero, quero mais você Te digo de coração O que você fez pra mim não tem perdão Eu sei que você nunca me amou Por isso comigo com essa dor Agora você pede pra voltar Dizendo pra mim quem não vai Eu não vou, não vou, não vou viver Eu não quero, quero mais você Eu não vou, não vou, não vou viver Eu não quero, quero mais você Te digo de coração O que você fez pra mim não tem perdão A rosa que é sucesso Que tanto indiferença nesse seu olhar Que tanto indiferença no seu jeito de amar A gente não se beija como antes A gente não se toca como antes O que era calor foi ficando frio Me sentia completo, hoje estou vazio Tô me sentindo sozinho Será que o sentimento da gente acabou? Você odeio um tempo e ainda existe amor Ainda existe amor Vou me afogar no copo, não sei o que faço Se o coração é mole, eu tenho até de asco Talvez a gente se venha no meu caminho Quem sabe ainda acabo ficando sozinho Vou me afogar no meu caminho Vou me afogar no copo, não sei o que faço Se o coração é mole, eu tenho até de asco Quem tá com o outro não precisa nem dizer Nessa história eu sou o último a saber Era calor, foi ficando frio Me sentia completo e hoje estou vazio Tô me sentindo sozinho Tô me sentindo sozinho Será que o sentimento da gente acabou? Ou só dei um tempo e ainda existe amor? Ainda existe amor Vou me afogar no copo, não sei o que faço Se o coração é mole, eu fico até de asco Talvez a gente se perder pelo caminho Quem sabe ainda acabo ficando sozinho Vou me afogar no copo, não sei o que faço Se o coração é mole, eu tenho até de asco Quem tá com o outro não precisa nem dizer Nessa história eu sou o último a saber A roça bem gostou A roça bem gostou Chama a negra pra dançar agora que o negócio vai ficar Chama a negra pra dançar agora que o negócio vai ficar Rapaz Eu disse Eu disse e ela pensou que ia me enganar Carinha disse Eu disse que amanheceu Eu disse que amanheceu e pode ir embora E já tem um Uber esperando lá fora E foi um prazer E foi um prazer e já pode ir Se der saudade eu ligo pra ti E amanheceu e pode ir embora E já tem um Uber esperando lá fora E foi um prazer e já pode ir Se der saudade eu ligo pra ti Chama na bota, vai menino, vai menino, vai Busa, sargento nascimento Eu disse e ela pensou que ia me enganar Carinha disse É muito rica, tá titular E mais senhor Comigo não rolou da escola Ei, tá porra do céu, hein? Se tu quer dinheiro E vai trabalhar Eu não sou teu pai Eu não vou te bancar E a... Eu disse que amanheceu E pode ir embora E já tem um Uber esperando lá fora E foi um prazer E já pode ir Se der saudade eu ligo pra ti E amanheceu E pode ir embora E já tem um Uber esperando lá fora E foi um prazer E já pode ir Se der saudade eu ligo pra ti E se amanheceu E pode ir embora E já tem um Uber esperando lá fora E foi um prazer E já pode ir Se der saudade estrega Eu ligo pra ti Puxa que é sucesso, vai menino Isso é a dança da tua história De dos paredões Puxa que é sucesso, vai! Puxa da bota chama nega pra dançar Toma cachessa! Toma cachessa! Vá! Puxando mais um que é sucesso! Falava em um pouco é nas teclas, viu? Puxa que é sucesso! Puxa que é sucesso! Aí você escolha melhor Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é sem sorrir Me diz se adiantou alguma coisa E procurava livre o passagem Beijaram umas quatro ou cinco Com beijos que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim E deixou a boca errada Lembrou da boca certa Porque só de beber Do que você tanto espera Eu era E eu era Puxa que é sucesso! Vai de mim! E eu forrosão, rapaz! E sem a dança Entrou e fofinha no meu futuro Como é cansada Olha, meroco, aí você puxa, Felipe E sai com aquela sua amiga, Lu Que diz que o bom da vida é ser seu jeito Nem te se adiantou alguma coisa Que procura uma leve ou passagem Beijaram umas quatro, cinco, cor Com beijos que não tem gostos de ver Aí lembrou de mim, não tem vestido Aí lembrou de mim E beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém beber Do que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai rodar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém beber Do que você tanto espera Eu era, eu era E beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém beber Do que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai rodar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém beber Do que você tanto espera Eu era, eu era Puxa que é sucesso Rápido Chama a negra pra dançar Que o negócio agora vai ver já, hein E hoje é sexta-feira Vou pegar meu varelo Vou te levar novinha Pra escutar meu batidão E eu me amarro no seu jeito Tudo é sendo até o jogo O que você querendo É sentir meu batidão E todo final de semana Eu me conto com a voz Na toca Anderson cantou História de uma parada Gatinha vem fazer amor E senta aqui no meu carro Agora faz um gemida Um gemida Um gemirão Escutando o pancadão Gatinha vem fazer amor E senta aqui no meu carro Agora faz um gemida Escutando o pancadão Puxa na ponta Que é sucesso Rápido E hoje é sexta-feira Vou pegar meu varelo Vou te levar novinha Pra escutar meu batidão E eu me amarro no seu jeito Tudo é sendo até o chão O que você tá querendo É sentir meu batidão E eu me amarro no seu jeito Tudo é sendo até o chão Puxa na ponta Que é sucesso Gatinha vem fazer amor E senta aqui no meu carro Agora faz um gemida Escutando o pancadão Puxa que é sucesso E senta aqui no meu carro Puxa que é sucesso Escutando o pancadão Puxa lá Puxa aí no mais um Que é sucesso Pra galera aí Tirar o pé do chão Chamando aí pra dançar Puxa aí no mais um Que é sucesso Puxa aí no mais um Que é sucesso Tudo vira briga Já não temos vida E se eu brinquei Orgulho rouba minha brisa Mas acontece que eu te ame E se eu vou chamando é que me faz permanecer Mas acontece que eu te ame E se eu vou chamando é que me faz permanecer Mas acontece que eu te ame E se eu vou chamando é que me faz permanecer Me dá prazer Mas acontece que eu te ame E se eu vou chamando é que me faz permanecer E nosso amor é uma piada aqui De não ser dessa gente tem que rir E pra não piorar E só pra não lembrar Doitinha dando nosso triste fim E empurrando com a barriga Já não temos vida É ciúme que é orgulho Tudo vira briga Já não temos vida É ciúme que é orgulho Rouba minha brisa Mas acontece que eu te ame E se eu vou chamando é que me faz permanecer Me dá prazer Mas acontece que eu te ame E se eu vou chamando é que me faz permanecer Mas acontece que eu te ame E se eu vou chamando é que me faz permanecer Me faz permanecer, me dá prazer Mas acontece que o dia eu conheci Se eu vou me chamando, é que me faz permanecer Vou lá, viu, por que não se acarar? E sem intenção, que eu tô estouradinho dos paredos Eu disse, nosso amor é uma piada aqui De não ser dessa gente tem que ir E pra não piorar, e só pra não lembrar Noidinha dando nosso triste fim E empurrando com a barriga Já não temos vida É ciúme e orgulho, tudo vira briga Já não temos vida É ciúme e orgulho, rouba minha brisa Mas acontece que o dia eu conheci Se eu vou me chamando, é que me faz permanecer Me dá prazer Mas acontece que o dia eu conheci Se eu vou me chamando, é que me faz permanecer Mas acontece que o dia eu conheci Se eu vou me chamando, é que me faz permanecer Me dá prazer Mas acontece que o dia eu conheci Se eu vou me chamando, é que me faz permanecer E se eu vou me chamando, é que me faz permanecer E praze o boca das secas Puxa, assista! Manda um forrozinho pra galera dessa bem gostosinho, vai Puxa aquele forrozinho, Flavinho Só a gente sabe fazer aquele forrozinho Tava pensando em desistir da minha profissão Trocaram meu quarto de dia por qualquer carão Pagaram fora em minha morte e também minha cela Usa pênis, bebuda, divincidou de vivela Passando em cima, queijada e derruba a boca E desistiu de tudo e desistiu pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Eu boto a luva, assalto, boto, capa, louco Eu disse, manda, boi Manda, boi, outra porteira Assalto, todo banheiro, tô preparado Manda, boi, manda, boi Pode ser visível, roubo, meu cavalo atestado Manda, boi, manda, boi Abra a porteira, assalto, todo banheiro Deu tempo, trojei de som Manda, boi, manda, boi Pode ser visível, roubo, meu cavalo atestado Puxa, flavos, as teclas Nossa, amigo, cheio, escondendo o nosso homem morreram hoje Tava pensando em desistir da minha profissão Trocaram meu quarto de milha por qualquer carrão Largaram a história em minha porta e também minha cena Usa tênis, vergonha, disse, tô se pivela Mas quando o de cima tem rada e derruba a boca E desistiu de tudo e desculpa levou A minha vida é essa e eu não quero outra Eu boto a lua Passou no modo cabalou Eu disse, manda, boi Manda, boi, abra a porteira Assalto, todo banheiro, tá preparado Manda, boi, manda, boi Pode ser visível, roubo, meu cavalo atestado Manda, boi, manda, boi Abra a porteira, assalto, todo banheiro, tá preparado Manda, boi, manda, boi Pode ser visível, roubo, meu cavalo atestado Puxa, que é sucesso, roubo Puxa, que é sucesso, roubo, meu cavalo atestado Eita, meu Deus do céu, rapaz, a nossa aqui tá bom, não tá? Puxa, mas eu não quero sucesso assim, ó Tudo ao vivo Eita, ó Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu tiver ao seu lado E quero te amar com você E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica Puxa, que é sucesso, roubo Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu tiver ao seu lado E quero te amar com você E não houvesse amanhã Já decorei seus pacos, tipo de sorriso Tenho sem graça que me tira o juízo Exagerado E mesmo depois do amor Me deixando um abraço Você desperta um lado, sei o que é só E eu desperto um lado, sei o que é só E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica Oh, coisa bonita, coisa linda Puxa, que é sucesso Puxa mais uma, que é sucesso E faz uma semana que eu tô te ligando E você não atende E te manda um mensagem Você visualiza E não me esconde E se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Ok? Tá rodando do bar E eu não vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz caixa, saque pra mesa Alô, do mundo do bar E põe-se uma moda E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz caixa, saque pra mesa Vai, que é sucesso Eita, rosa, menino É machucar, machucar Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, do mundo do bar E põe-se uma moda E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz caixa, saque pra mesa Alô, do mundo do bar E põe-se uma moda E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Hoje não tem saída Traz caixa, saque pra mesa Puxa, que é sucesso Alô, do mundo do bar Eu disse Puxa, que é sucesso Alô, do mundo do bar Rapaz, que swing é esse, hein Quem tá fim de tomar cachaça aí Quem tá fim de descer até o chão O estorachinho dos paredões Fazendo a festa Comida, senhor! Hoje vai malandrar E é da louca Tô quebranto com o mundo Como o mundo Hoje vai malandrar E é da louca Tô brincando com o mundo Como o mundo Cê tá pesindo Pode eu mandar Você desce até o chão Tão, 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 tão Se cê não aguenta Pode eu mandar Cê desce Quica até o chão Tão, 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 tão Vai quebrando, vai! Hoje tem que rebola gostoso Me empina E malhando Te pego do jeito E se eu começar Embraçando contigo É taca, taca, taca Hoje tem que rebola gostoso Me empina E malhando Te pego do jeito E se eu começar Embraçando contigo É taca, taca, taca E não vai mais parar E não vai aguentar Você vai mais parar Desce quebrando Que desce quebrando Que desce quebrando Que desce quebrando Que desce quebrando Vai malandras E essa louca Tô brinhando Com bumbum Vai malandras E essa louca Tô quebrando Com bumbum Vai malandras E essa louca Tô quebrando Com bumbum Com o bumbum, vai, que gás quebrando, vai E sem ação, eu dou história de espada Ou vai malandrar, rieta louca, tô quebrando com o bumbum Com o bumbum, vai malandrar, rieta louca, tô quebrando com o bumbum Com o bumbum, cê tá perdido, podeu mandar, cê desce, quica até o chão Com o bumbum, cê não aguenta, podeu mandar, vai descendo o bumbum Com o bumbum, eu disse, oi, desce, rebola, gostoso, limpina, molhando, eu te pego do G E se eu começar abraçando contigo, é taca, taca, taca Oi, desce, rebola, gostoso, limpina, molhando, eu te pego do G E se eu começar abraçando contigo, é taca, 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 vai E não vai mais parar E cê vai aguentar E não vai mais parar Eu quero ver todo mundo descendo, quebrando, vem gostoso, vai Que desce, que desce, que desce E vai malandrar E tá louca, tô quebrando com o bumbum Desce, que desce, que desce O novo dançarino da banda Puxa, quer sucesso, vai Que desce, que desce, que desce Comigo assim, ó Puxa, puxa